Galera, pausinha rápida aqui no trabalho para ter um papo que pode parecer que é para a galera do audiovisual, mas na verdade é para todo mundo, inclusive para a galera do audiovisual, porque eu vou começar falando sobre fotografia com vocês. Você sabe de onde vem a palavra fotografia? Vem do grego e foto significa luz. A gente precisa de luz para ter foto. A luz entra no sensor e a foto nasce. É basicamente isso, de um jeito muito simples. E aí, quando a gente fala em fotografia, a palavra foto é muito presente na nossa vida, mas não é presente quando a gente pensa em proteção. Porque existe um negócio muito importante que é a fotoproteção. A gente precisa se fotoproteger, ou seja, se proteger da luz. E quando eu falo em luz, eu não estou falando essa luz aqui. Eu estou falando da luz do sol. É uma luz bem mais perigosa se a gente ficar exposto a ela de um jeito que não é bacana. Por exemplo, tomando sol nos horários de maior intensidade, não usando filtro solar, não usando chapéu, óculos de sol. A gente precisa fazer tudo isso. Tentar, de repente, em alguns casos, dependendo do nível de exposição que você tiver por algum motivo, comprar aquelas roupas com tecido especial, com proteção UV, sabe? Então, tudo isso é muito importante, porque senão a gente pode, sim, ao longo do tempo, desenvolver um câncer de pele. Então, agora em todo o mês de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está fazendo esse alerta. E eu estou aqui para te lembrar da importância disso tudo, fechado? Então, vamos se fotoproteger. Galera que adora tirar foto, adora trabalhar com foto, então usa a foto, a luz, também como um alerta para cuidar da sua saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.